Vai, vai Essa boneca nervosa Tô com força no meu pau Então vai arregaçar tudo, 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 tudo Esfoleia a cabeça do pau Então vai arregaçar tudo, esfoleia a cabeça do pau É picanelas, é picanelas Nas cachorras, nas piranhas Nas meninas, nas meninas Nas meninas da favela É picanelas, é picanelas Nas cachorras, nas piranhas Nas meninas da favela É picanelas, é picanelas Nas cachorras, nas piranhas Nas meninas da favela Essa boneca nervosa Então vai arregaçar tudo, esfoleia a cabeça do pau Então vai arregaçar tudo, esfoleia a cabeça do pau É picanelas, é picanelas É picanelas, é picanelas Nas cachorras, nas piranhas Nas meninas, nas meninas Nas meninas da favela É picanelas, é picanelas Nas cachorras, nas meninas da favela É picanelas, é picanelas